É que só tem 4 combos Por que? Porque a ultimate não conta Só tem 4 combos, você usa soco, soco, chute, chute Ou a misturada né, soco, chute, chute, soco Certo? Ah beleza, mas só tem 4 combos, por que que é difícil? Por causa dos stacks Você tem que gerenciar os stacks Pra ter o stack de soco ou até 2, a hora que você quer combar As habilidades com soco proporcionam dano E as habilidades com chute proporcionam mobilidade e recuperação de vida Ok? Então entendam como soco A e como chute AB Ah, mas cadê os stacks de chute? Não botei ponto ainda Vamos lá Combo A, A Acerta a A em cima dele E bum, pirueta Recua Recupera o stack Por que? Porque ficar dando auto ataque no Byron não é bom Ele bate muito mais forte Lembra da passiva pra recuperar uma vidinha Ela senta, recupera a vida Come um E come um coisinho ali Mas não é só isso, tá? Parada Ela recupera os stacks Que a gente precisa pra combar Pegou nível 2 Já tamo pro taço Por que? O principal combo dela é A B A B Entendeu? Então Acabou o stack Sai Por que? Porque se eu ficar lá dando auto ataque sem stack Ele vai morrer Toda vez que ele avançar Eu vou dar um combo AB nele A B Olha a vidinha dele Olha a minha E eu ainda tenho um stack de cada pra combar se eu precisar A B E Morreu Dúvidas? O que o combo BB faz? O combo BB Ela dá uma pirueta Dá um chutinho no alvo E fica inalvejável Ideal pra quando você pular no meio da treta E dar errado E você tem que sair O que o ultimate faz? Velocidade de movimento Dano E te adiciona um stack de cada uma, tá? Ganhar um stack de soco E um stack de chute Com três stacks de cada um Eu consigo combar três vezes A, B ou B, A Ou uma combinação qualquer dessas duas coisas, né? O que machuca pra caralho Opa, ó Ele pensou Ah, gastou stack Vou pra cima BB em cima dele E desengajei Por quê? Fiquei inalvejável Ele vai fazer o quê? Olhar pra mim? Ai, tô sentadinho aqui na frente dele, ó Tô querendo ver se ele quer treta Opa Opa, o que é isso, querido? Opa, ficou putinho Tô sem stack Beleza, não preciso me arriscar Muito mais importante do que abater o inimigo na linha é Não fidar Sim, gente Por quê? Porque dá pra farmar os minions Não precisa matar o cara Foda Foda acontecer Além de não conseguir farmar tua wave Tu morre pro maluco Ele ainda leva tua torre Pelo amor de Deus, né? Um inimigo foi abatido Torou É só ficar parado Ficou parado Ela senta Comeu um biscoitinho maneiro E Opa Vamos tomar combo aí, amigo Ah, eu fiquei sem stack Não quero mais Fiquei sem stack E ela não dá dano Então você só luta quando tem stack Por que você não deu a volta nele e empurrou ele pra mim, amigo? Pô, eu tava ali beitando o cara Você espanta ele Alguma dúvida? Ah, faltou o combo do insect Que é o combo BA Você dá a pirueta em direção ao alvo Ah Tá, perdi o hit Porque o bicho entrou no mato Paguei de trouxa Aproveita pra perguntar, hein Depois que a treta ficar louca Eu não consigo mais ajudar O que que eu fiz? Três combos A B Nada Mais Que chance que ele teve? Nenhuma Por quê? Porque ela é um herói de combo Ou seja Você entra Comba Se ninguém morreu Você sai E repete o processo Não é um herói como o Byron Que você fica parado Batendo Não é A gameplay dela é bem diferente Tá E aí, rapaz Fidara DC já era Calma que eu tô Recuperando minha vida Porque eu nasci no mês de maio Sua equipe de destruir uma torre Cuida com a água Suprema Tchiririru Ainda não acabou Pô, gostei do Nick do maluco Sua equipe de destruir uma torre Dúvidas? Não, Dudamon, nós te amamos Muito bem Suprema Suprema pronta Tchiririru Você pode usar a B Pra atravessar a parede É uma beleza Ela ainda dá uma cuspidela de vida Não, a Charlotte é definitivamente mais forte E ela também tem uma gameplay mais amigável Porque é aquele estilo de gameplay Que a gente é acostumado de assassino Você só vai pra cima do alvo Você precisa estar em contato com o teu alvo E a Mayane não é assim Você não precisa estar em contato com o teu alvo Você precisa ter os stacks pra combar o teu alvo A hora que tu chegar no alcance dele E ela tem a mobilidade pra alcançar os alvos É, tipo, essa luta aí no meio do caralho Eu não sei pra porra nenhuma, tá? Mas eu vou puxar a midi Porque eu não perco tempo Vou guevar a T1 E vou levar a T2 Vale a pena? Qualquer T2 vale uma T1 Mas a do midi A do midi vale duas É, calma Sim, dá pra usar o combo BA Pra jogar os caras na torre Só tem quatro combos Essa é a vantagem É, calma É, calma É, calma É, calma